Fala turma, beleza? Começando mais um vídeo aqui, aí hoje com a companhia do véi, que tá lá no seu pré-treino, olha lá, 7h da manhã lá, é coquinho, é como isso? Hoje a gente vai fazer o percurso reduzido aí, que é na categoria dos idosos aí, só tem reduzido, então, mas pra mim é o percurso mais duro, é o reduzido, é onde tem as pedreiras maiores, as subidas mais duras, então acompanha o vídeo aí com a gente, hoje vai ser na companhia aí, hoje tá mais cedo um pouquinho, cidade parada, e tem chão pela frente aí, muita bike, muita trilha, bora, e aí vai? Boa, é, isso aí Ai, que bonheur Boa, boa, oi, goste Boa, oi, oi, oi O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Pode aparecer, não precisa ficar tímido não só, vai aparecer para nós Eu gosto de ir de sal Começar a subir? Começar Acabou Esse começo aí vai escorregadinho Então é só esse comecinho aqui, depois fica bom Então, vamos lá Vamos lá. 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 Cheio de saúde. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá só começando. Agora pegar a próxima pedreira. Essa é braba. Olha. Vamos lá. Segura. 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 Nem uma hora de pedal já foi. Nem uma hora de pedal. Vamos lá. 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 embaixo, naquela parte mais técnica, né? Aí depois vem pra cá. Nesse trecho aqui, dá um km mais ou menos, vou colocar aí na tela, o incrível 17% de média. Então, dá pra ver que o buraco é embaixo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Top! 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 Let's go! Tampalê, segura, aí! Pai, segura aí pra camada. Rapaz, você caiu, moleque Rapaz, o que que eu fiz? Ele foi uma proeza dele Rapaz, dê um finote pra te baixar a rota Z e saiu no chão O que que eu fiz? Ele foi uma proeza Ele vai caindo só pra mim Vai, pô Aqui tem uma senhorinha que ficou, ele falou o nome, eu esqueci Teve sim, ele falou Ele falou, e teve mesmo Vem aqui, ó E aí Seu bat com gado Ola, jogou na moeste Eu não ganho o resto dele. É. Hoje é dia 8, né? No punhetão, hein? Vai lá, pão. Tem que ganhar. A coladeira bate 940 metros 25,8 e meio A coladeira Que dia lindo! Perficionado Vamos lá. Vamos lá. E aí turma, treino finalizado com sucesso. Tô aqui com duas horas e quinze, a gente tá girando aqui já de volta. Velho aí andou pra caramba, subindo muito, descendo muito. Agora é só estradão, depois da última descida aí que vocês viram. Tá uns oito quilômetros até a chegada, até a chegada real. Aqui, é isso. O G8 tá lindo, perfeito. Ele tá lá acelerando. Pegar ele, pegar. Pegar. Ele tá dando força aí, ó. Hã? Cinquenta anos, filho. Cinquenta anos, rapaz. Entra não que é furado, hein? Ele aí, ó. Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, próxima parada Desafio das Montanhas Próxima parada, Desafio das Montanhas Dia 11 A gente encontrou aqui um dos organizadores A gente até falou que deu uma dica aqui no percurso Pra passar na ponte lá Quando precisar passar duas vezes na água Vamos ver se a gente consegue E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Espera aí, deixa eu dar uma limpeza aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu like aí Se inscreve no canal Mendo vídeo pra galera Um abraço Mendo um abraço aí, véi Valeu, galera Top Até a próxima Fui Iu Iu